A CIDADE NO BRASIL A gente está no meio da semana, uma ótima quarta-feira para você da Zona Leste. Bom dia Zona Leste, bom dia Zona Sul, bom dia Zona Centro-Oeste. Um ótimo dia, um dia especial para os 33 municípios do nosso interior do estado. E a gente espera que até o fim deste ano sejam 61 municípios, ou seja, todos os municípios do nosso interior. A gente espera que recebam o sinal da nossa TV em tempo. Há exemplos de quem já recebe nossa região metropolitana, Parintins aí que recebe o sinal da TV em tempo, região metropolitana Rio Preto da Eva, Careiro, Careiro Castanho, Manacapuru, Presidente Figueiredo. Todo mundo que já recebe o sinal da TV em tempo já está conectado com a gente aqui no nosso sinal e principalmente recebendo as informações do nosso programa da comunidade. São 11 horas e 5 minutos, estamos começando mais essa edição com beijos. Você sabe que se eu não começar a edição com beijos, não é a mesma coisa, né? Se eu não mandar beijo logo na abertura do nosso programa, é como se eu nem tivesse dado bom dia. Então solta a foto aí e coloca a foto das meninas, dessas crianças super poderosas, que hoje em dia não tem mais criança mais ou menos, né? A gente tem uma criançada assim super festiva, que se empequeta toda para poder comemorar o aniversário de Marina, que ontem você que acompanhou o programa da comunidade viu que logo no início eu mandei beijos muito enormes assim, muito grandes para Marina, que estava fazendo aniversário. Olha Marina e Arthur. Marina que não dispensa um colar de pérolas. Marina que comemora o aniversário na pizzaria, mas vai com estilo. Marina que não tem essa história de ir para a pizzaria e ir bem ali de qualquer jeito, não. Ela vai estilosa. E esse é o Arthur. Arthur, que ao contrário de mim, está à frente do tempo dele, já tem inclusive um canal no YouTube. O nome do canal de Arthur é Arthur Ramos Pinto. Arthur Ramos Pinto. Olha a imagem. Jesus do céu, Maria José. Minha Nossa Senhora. É tu, Ivan? Ali não, né? Apareceu. Olha isso. Meu Deus. Alguém empurrou ele, viu? Tem cinco anos, um menino corajoso, tão corajoso que foi lá, pegou a Marina e fez uma foto. Ivan Nascimento ficou calado, Ivan Nascimento não falou nada, aceitou, porque é melhor aceitar, porque dói menos, né, Ivan? E aí a gente também tem as fotos das amiguinhas da Marina que estavam lá. Isso é o Arthur? Não. Essas aí. E aí agora? A gente só me explicou aquela relação toda lá. Coloca logo a foto de todo mundo. Pronto, tá aí. Encha a tela com essa foto que eu vou dizer pra você quem é quem nessa foto. Encha a tela. Essa de preto, começando pela de preto, é a Tayla. Essa de preto é a Tayla. Em seguida vem a Ana Catarina. Depois vem a Cecília, a Júlia, nossa querida Marina e Ana Beatriz, sorridente que só na foto que é a Bia, né? Essa aí é a galera lá da Marina, que foi todo mundo comemorar o aniversário dela, que foi ontem lá na pizzaria. E ela foi com esse vestidinho preto básico, colarzinho de pérolas e a bolsinha no braço. Tu pegou aquela foto da bolsa? Aquela foto é insubstituível, Ivanildo. Tem que colocar aquela foto. Pense numa foto estilosa. Marina, que também é meio blogueirinha, ela é blogueira. Marina, de vez em quando faz aí umas selfies, umas fotos de maquiagem. Marina, arrasa! Parabéns mais uma vez, Coyoioka. Um grande beijo pra você e pra todas as suas amigas. E um ótimo... Todos os dias são dias felizes e todos os dias devem ser comemorados, porque você tá embarcada nesse mundo. E feliz aniversário pra você, viu? 11h07, bora fazer nosso agora premiado? Ah! Beijo da redenção. Coloca aí a foto do beijo da redenção. Cadê? Hoje é aniversário da Esté. Ah, da Esté do Max? Ah, dessa Esté. Aniversário da Esté, que veio lá da redenção. E o nome do rapazinho? O nome do... Ah, esse é o Isaac. Esté e Isaac. Parabéns pros dois. Um feliz aniversário. Muita alegria. Os dois são lá da redenção. E nesse período de festas, Julinas estão a caráter, né? Porque o que tem de gente vestida de festa junina nesse momento aí de julho até agosto, viu? Porque as festas juninas começam juninas e terminam augustinas. Então fica ligado você que tem do outro lado. Feliz aniversário da Esté, um grande beijo. Isaac, um grande beijo. Feliz aniversário da Esté, que é aniversário dela hoje. E Isaac tá na foto pra fazer pose. Feliz aniversário da Esté e um beijo para Isaac. 11h08, vem cá comigo. Que a gente tá com o pessoal. Também é aniversário de vocês hoje? Não, né? Vem. Ah, mentira. Vem pra cá também, Luana. Vem mais pra cá pra cá, pra cá ver a Luana. A Luana que eu virei pra Joissiane. Se Joissiane, a Luana é quem? A Luana é cunhada do meu marido. Cocunhada, né? Cocunhada, né, Joissiane? Luana, tudo bem, Luana? Fala no microfone, tá? Não, fala você aqui no microfone. Isso, não jogue pra ela, não. Olhe pra frente ali. Diga de quem mais é aniversário, Joissiane, hoje. É minha filha de um ano. Filha da Joissiane de um aninho, como é a Nantela? Safira. Safira! Um grande beijo pra você, Safira. Feliz aniversário. Você que tá fazendo aniversário hoje, Safirinha. Um grande beijo. Quem mais tem em casa, Joissiane? Meu esposo Marinaldo e minha filha Sofia. Esposo Marinaldo e a filha Sofia também, que tem quantos anos? Três anos. É a Sofia de três anos e a... Safira. Safira de um ano, que tá fazendo aniversário hoje. Passa o microfone pra Luana. Luana, tudo bem, Luana? Tudo. Vem acompanhando, né, Luana? Sim. Assistiu ao programa também, tava lá na hora? Todo dia. A Joissiane ganhou ontem, no nosso agora premiado, que era Três Elefantes. Então a frase era, Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Tava doida pra ganhar maquiagem nova, Joissiane? Não, com certeza. Oi? Com certeza, tava tentando desde 10 horas da manhã. Começou foi tarde, viu? Tem gente que tenta desde... Ah, não, 10 da manhã o programa não tá nem no ar, começou cedo. Eu tava fazendo o almoço, eu com o telefone aqui, fazendo o almoço. Mas tu já tinha ligado 10 da manhã, seu programa tá nem no ar? Sim, tá no ar. Porque a gente já sabe decorar do telefone, né? Já decorar. Diz aí pra mim. É 3308... Não, 07. 3307... 39,50. 39,50. Pronto, faz conta que eu não te dei a dica. Tá bom? Pronto. Três Elefantes tem lá no centro, na rua Guilherme Moreira, número 118. E você que tá aí do outro lado pode fazer compras de maquiagem, itens pra presente também. Batons latiga que tem aqui na cestinha da Joissiane. Tem duas versões. Tem o vermelho, já sei que ela gosta de vermelho, porque ela tá de vermelho aqui, olha. E tem um nude também pra aquele dia que tu quer causar no olho. Então tu faz um olho bem forte, passa um batom nude. Tá bom? Pega a dica também aí, tá, Luana? Fica ligada, tá? Luana. E olha aqui, tá aqui a cesta. Pera aí que você ganhou a cesta. Pega o microfone pra Luana. Luana, segura o microfone aqui. Quer mandar beijo pra alguém, Luana? Quero. Pra minha sogra. Manda pra tua marido. Francisca, lá do São José 1. Pra todo mundo de lá do São José. E o Moisés também. E a minha avó lá do Nova Vitória. Ah, manda pra família toda logo. Pra vó também, né? Família toda logo. Olha, gente, tá aqui a cestinha da Joissiane. Segura aqui, Joissiane, essa sacolinha. Essa ganhou também uma sacolinha lá da Três Elefantes, viu, Joissiane? Tá aqui, ó. Ganhou sacolinha, ganhou tudo. E depois tu conversa, porque ela veio contigo. Então, ela pode também ganhar alguma coisa dessa cesta. Tá bom? Obrigada, viu, Joissiane? Ah, lembrando que vocês, quando saírem daqui, já vão logo lá direto na Três Elefantes, ou então liga pras amigas. Porque até julho, até o final de julho, né, diretor? Até o fim de julho, quem for lá e disser que assistiu agora, que me viu aqui no Agora, vai ganhar 10% de desconto lá na Três Elefantes, que fica lá na rua Guilherme Moreira, número 118. Procura a Joissiane. Joissiane, um grande beijo pra você, viu, Joissiane? Que não pode vir na terça-feira porque tava dodói, mas a próxima terça ela estará aqui. Mas hoje nós também temos, olha aqui, ó, nós temos também aqui, ó, nosso bolo da vovó Tereza, de morango. Vocês vão pra casa agora? Vão correndo pra casa? Então corram pra casa, porque ainda dá tempo de ganhar também, agora premiado de hoje. Vocês querem? Quem é o teu marido? Me dá aqui. Como é que é? Marinaldo. Já deve estar ligando? Tá ligando. Marinaldo tá em casa, né? Tá, em casa. Marinaldo, meu filho, corre, liga logo porque a Joissiane tá aqui recebendo um prêmio. E eu não sei se vai dar tempo dela chegar em casa, não. Mas já que tu tá aí, liga logo. Obrigada, viu, Joissiane? Obrigada a você. Obrigada, Luana. Obrigada, viu? E olha, você que tem do outro lado pode levar pra casa também o bolo da vovó Tereza e é muito fácil. Você vai ligar 3307-3950 e vai dizer bolo da vovó Tereza, que hoje é torta, viu? É uma torta, mas você vai dizer bolo da vovó Tereza. Olha aí, que foto. Ah, joga foto, joga foto da docinho, da Marina. Gente, presta atenção nesse estilo. Gente, é de morrer, né? É de morrer ou não, não é de viver. Cinco anos e olha o estilo. Não, prestem atenção na pulseira, no colar de pérolas, na bolsinha. E Ivana Cimento vai fazer o vlog dela, tá? Porque ela tem todo o caqueado de blogueira. Que ela faz, inclusive, maquiagem. Ela explica maquiagem, faz tudo isso. Presta atenção, hein? Marina, beijo. Você já é linda, tá? Vai ficar só cada vez mais bonita. 11h13, vamos embora trazer pra você o que a gente preparou no nosso programa de hoje. Fica ligado, porque a gente tem onda policial no programa. Já abre logo os nossos destaques de hoje. Trazendo pra você que o número de assaltos a ônibus cresce em 20% em relação ao mesmo período no ano passado. 20% a mais de assaltos em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, não tá melhorando. Tá piorando. A gente vê imagens aí, ó, de pessoas que ficaram pichando num ponto de ônibus dizendo que querem viajar no ônibus de graça, senão eles vão assaltar. Dá pra ti? Dá pra acreditar nisso? Olha qual a ação ao motorista, qual a ação ao cobrador. A gente vai trazer hoje pra você esse destaque. Vamos trazer também, a polícia prende quadrilha especializada em fazer arrastões no conjunto Morada do Sol. Na zona centro-sul da capital, fica aqui perto, viu minha gente? Olha aí a quadrilha, acostumada a fazer arrastões no Morada do Sol. Acabou que tinha até aí, ó, tirava até a sobrancelha. Ontem a gente trouxe pra você, que tem um justiceiro andando aí pela cidade, né? Um homem foi tentar roubar uma mulher que foi lá no Adrianópolis, passou um carro, viu o assalto, deu dois tiros nele e ele acabou morrendo na hora. Porque quem tá fazendo crime, corre o risco de morrer, né? Quem tá em casa, corre menos risco de morrer do que quem tá cometendo crime. Porque a morte não tem hora pra chegar. Mas quando você busca a morte, é pior, né? Melhor não buscar, né? 11 horas e 15 minutos, vamos trazer também dois homens são presos, suspeitos de envolvimento em roubo. Em roubo de 66 mil reais a um estaleiro na zona oeste da cidade. 66 mil reais e a polícia de roubos, furtos e defraudações já deu a delegacia, já deu conta do recado aí, já traz pra gente essas prisões. A gente vai trazer hoje aqui no nosso programa. Vamos trazer também, três suspeitos são baleados durante uma tentativa de assalto a uma UBS no Coroado, zona leste da capital. Olha o desespero, a agonia de quem foi buscar ajuda e acabou aí sendo vítima. Ai, meu Deus do céu! Tiro, gente, lá dentro. Olha só que loucura. Você imagina, você tá recebendo atendimento e a gente vê uma situação como essa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso aí é o assaltante sendo preso. Levou um tiro na coxa direita e outro tiro, se eu não me engano, foi no braço. Olha aí, a coxa dele já enfaixada. A gente vai trazer pra você, em plena luz do dia, UBS lotada e uma confusão com o assaltante. Dá pra acreditar numa coisa dessa? A população se revoltou, pacientes lá, gente que usava lá a UBS da área, acabaram pegando e chegou gente que também tava armada. Lá, menino, foi uma confusão, pega pra acertar que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer pra você também, no interior do estado, dois homens são presos depois de roubar e incendiar uma casa em Presidente Figueiredo. Notícias do interior do estado e da região metropolitana. Vamos trazer também, ainda no interior, três municípios do Amazonas vão ter eleições suplementares, tá? Pra prefeito, não é só aqui no estado não, não é só pra governo aqui no Amazonas não. No interior também teve prefeito cassado, também teve prefeito afastado da gestão municipal. E a gente vai trazer pra você as informações dessas três pessoas aí, dessas três eleições que também vão acontecer no nosso interior do estado. Tudo isso e muito mais você confere agora no programa da comunidade, no nosso Agora, que já começou.